Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Anderson, para quem ainda não me conhece. E nesse vídeo iremos falar sobre esse smartphone aqui, que é um dos smartphones mais baratos fabricados pela Xiaomi, o Redmi 8A. Essa é a versão de 2GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Mas para quem é desenvolvido esse smartphone, nesse vídeo eu vou trazer os pontos positivos e negativos sobre esse celular aqui e se vale a pena ou não você também investir sua grana nesse smartphone aqui. Espero que goste desse vídeo de review, não se esquece de avaliar com seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Antes de começar de fato com esse vídeo de review, vamos lá ver o unboxing desse produto. O que vem na caixa do produto é somente o smartphone, o carregador e cabo. Nem capinha de silicone vem incluso para esse modelo aqui. Mas isso não importa, vamos iniciar com o review falando sobre o design do produto, o que ele tem e o que ele deixa de ter também aqui. Assim como o seu irmão maior, o Redmi 8, ele traz um corpo aqui todo em plástico, porém, nesse caso aqui é um plástico fosso, não tem nenhum tratamento para deixar ele mais bonito. No meu caso, eu gostei bastante por não deixar tanta marca de dedo na parte de trás do produto. Porém, vocês já podem perceber uma falta que já tem aqui nesse produto. Ele não vem com leitor biométrico, nem na parte de trás, nem na parte da frente, porque sua tela ocupa quase a frente toda do aparelho. Ele traz uma tela de 6,22 polegadas com poucas bordas na parte de cima e uma pequena borda na parte de baixo com o nome Redmi aqui. Um dos principais pontos que me chamou a atenção no Redmi 8A é sua bateria e o design que ele tem. Na parte de trás aqui, você vai ver que ele só tem uma única câmera. Essa câmera, se eu não me engano, é de 12 megapixels e um flash aqui embaixo. Na parte de cima do smartphone, você só encontra o microfone para cancelamento de ruído. Na lateral direita, você tem o botão de ligar e desligar e o botão de volume para mais e para menos. Na parte de baixo do smartphone, tem entrada P2 para fone de ouvido, entrada para microfone, para captação de áudio, entrada USB tipo C, que é de carregamento e transferência de dados mais rápido e a caixinha de som. Já no lado esquerdo, tem a única entrada aqui de cartão e chip, que tem três slots. Você vai poder utilizar dois chips de operadora e também um cartão de memória para expandir a memória desse smartphone aqui. No caso, você não precisa se preocupar com a memória interna porque você pode utilizar normalmente duas operadoras e cartão de memória para expandir a memória do aparelho. Lembrando que a tela desse smartphone é de 6,22 polegadas em HD+. Não é Full HD, porém, é um painel IPS da Xiaomi que tem bastante qualidade. A tela é realmente muito bacana. Mas será que 2 GB de RAM é o suficiente para fazer esse processador rodar bem aqui no Redmi 8A? É sobre isso que vamos falar agora, sobre o desempenho desse smartphone aqui. Então, utilizei esse aparelho para jogar alguns jogos. Um deles foi o Free Fire, né? O que eu percebi é que, com a utilização desse aparelho aqui, ele teve alguns engasgos na utilização com os gráficos no médio, né? Quando você reduz os gráficos para o mínimo possível, ele consegue rodar fluido. Justamente porque o processador dá conta, assim, de rodar esses jogos. Porém, a falta de memória RAM vai fazer com que ele, com jogos mais pesados, ele tenha um certo delayzinho entre um jogo e outro. Dependendo muito da qualidade gráfica que você for tentar utilizar esse aparelho para jogar. Acredito que não seja a proposta do Redmi 8A ser um smartphone para utilizar dessa funcionalidade em jogar essas coisas. Ele vai, sim, ter um desempenho correspondente a isso, justamente porque ele traz um processador da série 439, né? Que é um processador já competente. Ele entrega um desempenho ok. Porém, a falta realmente da memória RAM, que seja suficiente para esse desempenho em jogos, vai fazer com que ele tenha uns engasgos, sim. Mas não é nada demais. Dá para jogar tranquilamente o Free Fire ou qualquer outro jogo como PUBG, sem dor de cabeça. A bateria desse smartphone aqui é de 5.000 mAh. A mesma autonomia que tem o Redmi 8, ele vai ter aqui também. É o que se espera de um smartphone que tem o mesmo processador e a mesma qualidade de bateria, né? Com 5.000 mAh nos dois aparelhos, a única diferença é que um tem mais memória e o outro não. Com o outro que eu utilizei por mais de duas semanas, ele durava em média de um a dois dias de utilização comigo, que é uma pessoa normal que sempre usa o aparelho mais para olhar a rede social, responder um e-mail, tirar uma foto, jogar por pouco tempo, eu consegui algo em torno de um dia e meio para dois, utilizando o Redmi 8. Esse aqui eu acredito que ele traga também essa mesma autonomia, justamente porque traz o mesmo processador, a mesma atualização e funciona da mesma forma. O aparelho não tem leitor biométrico para desbloquear o smartphone, porém ele conta com desbloqueio por face. O desbloqueio facial dele é assim como o Redmi 8, funciona muito bem e é bem rápido também. Você pode utilizar uma senha por PIN e cadastrar o facial com ele e utilizar esse tipo de procedimento para desbloquear o smartphone, facilitando aí a sua vida no dia a dia. Ele também não conta com o infravermelho, né? Que é uma funcionalidade que você encontra nos smartphones para controlar objetos, como ar-condicionado, som, DVD. E esse modelo aqui não tem essa funcionalidade. Eu acredito que seja por corte de custo para trazer sim um smartphone mais barato nessa categoria. Um bom aparelho na faixa de preço que ele está, né? Por ser um aparelho que não chega a custar R$ 800, ele está com uma faixa de preço interessante para quem quer um aparelho apenas para essa finalidade de usar para ligações, redes sociais, tirar uma foto. Inclusive, eu utilizei aqui, tirando algumas fotos, e é a mesma qualidade que você vai ter no Redmi 8. Eu fiz o review, está completo, vou deixar linkado aqui para você ir lá conferir sobre a qualidade dele. Inclusive, eu tentei procurar aqui a Gcam, algum modelo que funcionasse no Redmi 8A, porém, não encontrei nenhum modelo que funcione justamente nesse aparelho, que é um aplicativo que pode melhorar as capturas de foto. Não é ruim a captura, né? Mas também não é nenhuma maravilha, né? Entrega uma foto ok para o preço do aparelho, né? Porque é um aparelho de entrada, né? Mais barato da Xiaomi. Então, ele tem uma câmera compatível com o seu preço. Eu não diria que não é nem boa, nem ruim. É uma câmera mediana, entrega uma qualidade aceitável para o preço que ele custa. É isso aí. O aparelho, eu recomendo para quem não quer um aparelho para finalidade de jogos, mas que entregue um desempenho ok na medida do possível. Se você quiser adquirir o Redmi 8A, tem o link desse produto aí na descrição. Eu vou deixar linkado também os vídeos sobre as versões superiores a ele, que é da mesma categoria da Xiaomi, para você dar uma analisada e saber qual é o melhor para você. Espero que tenha gostado desse vídeo de review. Não se esquece de avaliar com o seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Valeu e fui! Valeu e fui!